Deu-me hoje para relembrar Em meu álbum de saudades Numa folha que entrecorta Imagens do outro passado Uma esperança já volta E a chave que abria a porta Do nosso quarto alugado Uma esperança já volta E a chave que abria a porta Do nosso quarto alugado Noutra lauda já sem cor Um retrato teu e meu E uma legenda ao calor Do juramento de amor Vindo e não morreu E uma legenda ao calor Do juramento de amor Vindo e não morreu Por fim a carta fatal De tristeza e desengano Que traz a frase banal Que pôs o ponto final Num capricho de ano Que traz a frase banal Que pôs o ponto final Num capricho de ano E o resto de tom assina Das minhas jovendades E Deus que tudo destina Desta suprema heroína Do meu álbum de saudades E Deus que tudo destina Desta suprema heroína Do meu álbum de saudades Do meu álbum de saudades Transcrição e Legendas Pedro Negri